O número do Disque Denúncia da Violência contra a Mulher, que é o Disque 180, anotem aí, Disque 180, caso você veja ou passe por uma situação como essa, você liga pra esse número e ele te orienta exatamente o que você pode fazer pra conquistar os seus direitos. Nossa, já fez já um... Tá, vamos lá lá lá. E aí? Vamos ver o teste. Estou com a vereadora. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal aqui do YouTube. Nessa entrevista super especial, eu estou com a vereadora Samia Bonfim e ela vai bater uma conversa aqui muito legal com a gente. Eu espero que vocês gostem. Eu vou entrevistar como qual, onde, desde quando e aí? Pode se apresentar. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Samia Bonfim, eu estou vereadora pelo pessoal aqui na Câmara. Esse é o meu quarto mandato. Sou formada em Letras pela USP, sou servidora pública, militante feminista, muitas outras coisas. Estou bem feliz de estar aqui com vocês, batendo esse papo. Ei, vamos começar então. Samia, primeiro é um prazer estar aqui conversando com você. Eu quero te agradecer por ser receptiva. Imagina. Eu não faço mais que uma obrigação, imagina. Eu acho que o vereador tem que estar sempre com as portas abertas, debatendo com todo mundo, porque senão a gente se envia no gabinete e perde o sentido de estar aqui dentro, de estar fazendo todas as batalhas. Estou sempre à disposição. Primeiro, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória até o momento que você vira vereadora, que você é eleita vereadora aqui pelo município de São Paulo. Então, você bem falou, você se graduou em Letras pela USP. Isso. E lá na faculdade, na universidade, você já era envolvida com questões políticas, como era a sua atuação e a sua visão em relação à própria Universidade de São Paulo. Sim. Olha, eu comecei a me envolver com a política na própria universidade. Inicialmente, eu me envolvi com uma chapa para o centro acadêmico, fiz três gestões do centro acadêmico do curso de Letras. Depois, eu me envolvi também com o DCE, que é o Diretório Central, que é de toda a universidade. Você sabe que na USP tem uma tradição, já de muitos anos, de envolvimento, de engajamento e participação política, com grebes, mobilizações, manifestações, enfim. E eu fui parte desse processo, vários amigos meus também participaram. Eu resolvi me filiar ao PSOL, em 2011, quando eu sentia que só o movimento estudantil, de repente, não dava todas as respostas que eu tinha para o mundo. Então, por exemplo, tem até outra pergunta que você fez, qual a visão que eu tinha da universidade? Eu sempre achei um espaço muito elitista, racista, porque quase você não vê negros, muito excludente, com pouca participação, democracia. Eu acho que quem constrói um pouco da alternativa dentro da USP é o próprio movimento estudantil, quando faz atividades paralelas, debates, mobilizações à parte. A própria universidade, ela restringe muito, mas ainda assim eu achava que eu precisava me envolver com outras questões, umas questões sociais para fora da universidade. Foi por isso que eu decidi me filiar. E eu escolhi o PSOL por uma afinidade ideológica mesmo, por ser um partido novo, hoje faz mais ou menos 10 anos. Na época era ainda bastante recente, sem nenhum escândalo de corrupção, com uma atuação muito combativa em defesa dos direitos da juventude, das mulheres, das LGBT, que busca mais justiça social, enfim, direitos dos trabalhadores. Por isso eu falei, não, é com esse partido com o qual eu me identifico. E aí eu me filei. A princípio, sem grandes pretensões, era mais para poder contribuir e participar dos debates. Aí com o tempo eu fui me envolvendo cada vez mais, assim. Entendi. Você pensava em questões sociais, em direitos, lá na universidade. Você sempre pensou assim ou existiu algum momento especial na tua vida que te levou a ter essa empatia, essa vontade de se despertar, não só pelos seus direitos, mas pelos direitos de outras pessoas também? Olha, eu me filiei muito jovem, né? Eu tinha 21 anos na época. Então a minha vida anterior não foi tão longa e tão experiente assim. Mas eu me lembro quando eu era, porque eu não sou de São Paulo, eu sou do interior, de uma cidade chamada Presidente Prudente. E lá não tinha muitos espaços de organização, participação política, uma cidade pacata, assim, muitas possibilidades, assim. Mas eu me lembro que na escola, no ensino médio, eu já, nos espaços em que era possível, eu me manifestava de algum modo. Mas nas aulas de redação, nas aulas de literatura, de história, eu sempre via com aqueles debates, aquelas coisas que a gente estudava, algo com o qual me identificava, sabe? Eu já tinha uma sensação, assim. Aí, inclusive, eu decidi fazer letras, muito, porque eu sempre acreditei muito no papel do professor, na sala de aula, na escola como instrumento de transformação, de atuação. Tem várias áreas, eu escolhi letras que eu também sempre gostei muito de gramática, de leitura, essas coisas. Mas aí, com o tempo, acho que foi na própria universidade, menos pelas experiências de dentro da sala de aula, mas mais pelo convívio, pelas relações, que eu acabei me despertando, assim. Eu acho que mudar pra São Paulo também foi muito impactante. É uma cidade maravilhosa, com mil possibilidades, mas é uma cidade muito violenta, muito perversa, muito desigual, né? Ela é excludente, não tem como você olhar pela cidade e não se sensibilizar, né? Com as suas desigualdades e diferenças, assim. Então, foi um processo meio subjetivo, né? De amadurecimento, experimentando, vivendo a cidade. E também, mais racional, assim, de perceber que a política é um instrumento importante de atuação, de transformação. E eu fui... Quando eu estava me envolvendo, eu completamente já. Por que vereadora? Eu me tornei candidata a vereadora, não digo que por acaso, porque nunca foi uma grande pretensão. Eu nunca quis... Tive o sonho de ser a política da forma tradicional como a gente conhece. Era um envolvimento mais com mobilização de rua, movimentos sociais. Eu nunca vivi num espaço como esse aqui na Câmara. Mas eu fui um pouco, como eu posso dizer, convencida a sair candidata pelos meus colegas de partida, amigos, pelo perfil, pelo significado que representa, né? As coisas que eu defendo, a forma como eu ajo. Então, sou uma mulher jovem, feminista, de movimentos sociais, que é um perfil bem diferente, pra não dizer bem diferente mesmo, dos políticos tradicionais. Mas, geralmente, são homens, são mais velhos, tem relações espúrias. É difícil você ver um político comprometido ideologicamente com alguma coisa, né? Com causas, com propostas. A boa parte deles são a relação de troca de favores. É bem complexo, né? Sim. Então, foi mais um objetivo de construir um perfil político, de deixar uma marca sem muitas pretensões eleitorais. Até porque foi uma campanha muito barata, porque eram com recurso dos próprios militantes que faziam baquinha, ajudavam no início do que podiam. Sim. E também não tinha cabo eleitoral contratado, não aparecia na TV, não aparecia no rádio. Então, foi assim, ah, vamos ver o que dá. Durante a campanha, a gente foi sentindo que foi crescendo. Porque, apesar de tudo, tem muita gente que quer escolher gente jovem, quer escolher mulher. As pessoas confiam muito no PSOL, justamente por ser um partido novo, livre de corrupção, etc. Então, acabou acontecendo, assim. Eu consegui a última vaga aqui da Câmara. São 55 vereadores, eu fui aqui em 45ª. Você acompanhou a duração, foi assim, uma loucura. Mas, é tudo certo. Em relação à função de vereadora, ao cargo, qual é a sua função? E como você atua? Se você pode dar algum exemplo pra gente. Porque muitas pessoas votam, né? É um direito obrigatório e tudo, mas desconhecem. Desconhecem o que o vereador faz, né? O que o vereador faz. Acho que eles são os principais problemas. As pessoas serem muito distantes. E isso não é culpa das pessoas. Acho que o próprio sistema não quer que as pessoas entendam. Porque daí faz o que quer mesmo, né? Exato. As atribuições do vereador passam, basicamente, por fiscalizar o que o Poder Executivo faz. Então, tem o nosso prefeito, os secretários, o subprefeito. Eu tenho que ver exatamente o que eles estão fazendo, cobrar. Seja do ponto de vista orçamentário, se eles estão cumprindo as leis, estão fazendo o papel deles. Propor projetos de lei, pra que elas virem lei, pra que sejam depois regulamentadas no município. Então, o exemplo clássico de uma lei que no início não existia, que era aquela de colocar o cinto de segurança. Porque hoje é óbvio, todo mundo bota o cinto de segurança ou não, mas todo mundo sabe que tem que botar. Foi o projeto de lei que surgiu, por exemplo, aqui da Câmara de Vereadores. Então, a ideia é, se tem alguns projetos de lei que são mais úteis, outros são menos, mas aí é uma outra discussão. E serve também pra fiscalizar os órgãos do município, pra ver se tá tudo bem. Então, recebo denúncias, pô, o meu posto de saúde tá caindo aos pedaços, a minha escola. Ajudar, se tá sempre em contato com os servidores, com os professores, com o funcionalismo. É um pouco essa a ideia do vereador. É, tá sempre uma conexão do poder público com a população. E, é, seria basicamente isso, assim. É uma pena que pouca gente conhece, pouca gente acompanha. Mas, eu acho que cabe à própria Câmara também propor mecanismos pra que a população participe mais, né? É, seria interessante também o projeto que estimulasse a participação política. Eu começo, enfim, quantas pessoas em relação ao que pode ser feito, né, de melhorias? Uma coisa que eu acho que poderia existir, talvez até uma matéria nas escolas que se chamasse cidadania, sabe? Ou alguma coisa que, olha... Que desde a escola as pessoas tivessem um contato com isso, eu acho também. Gente, ó, o prefeito do seu município vai fazer isso, o vereador é isso. Quando você for votar pra deputado estadual, é desse jeito... Sabe que tem um projeto muito legal, que até o pessoal veio aqui esses dias me apresentar, que chama Jogo da Política. Sim. Que não é algo institucional oficial das escolas, mas que às vezes eles levam pra algumas. As pessoas, elas jogam de... Ou do Poder Legislativo, ou do Executivo, ou do Judiciário. E é bem interessante, porque elas atuam como se elas fossem vereadores. Então, é uma forma lúdica e prática de você aprender e entender o que faz um vereador. É bem legal, recomendo todo mundo pesquisar depois Jogo da Política, porque é uma... É, porque dá pra professores, de repente, levar pra sala de aula, no bairro, pais e mães. Eu acho que é bem legal. Você se filia a um partido, é isso? Se candidata. E o que vem depois disso? Você toma posse do cargo? Como é que funciona? Qual é o processo? Olha, você faz a sua campanha eleitoral, que muitas vezes precisa de uma equipe, uma coordenação pra te ajudar. A campanha envolve tanto redes sociais, rua, é presencial, pode ser com cartinhas, enviando pras pessoas. Cada um tem o seu método de fazer campanha, tudo dentro da legislação eleitoral, do que é permitido, do que não é. Depois tem as eleições. Agora teve uma reforma eleitoral, são 45 dias de campanha. Antigamente era 90, diminuiu pra 45. E você toma posse no 1º de janeiro do ano seguinte. Então, eu fui eleita dia 2 de outubro, que foi quando teve a votação e o resultado. Dia 1º de janeiro eu já tomei posse. Ao longo do mês de janeiro é recesso parlamentar, a gente não tem sessão, não trabalha. Trabalha, porque o nosso tipo trabalha do caramba, até montar o gabinete, montar toda a estrutura demorou. Mas é no dia 1º de fevereiro que começa a atuação no plenário mesmo. Quando a gente começa a votar, projeto de lei, as comissões funcionam, etc. Mas se alguém quer ser vereador ou quer ser político, precisa estar filiado a algum partido, pelo menos com um ano de coincidência no partido. Porque senão você não consegue estar na regra eleitoral. Agora vai acontecer uma reforma política. Pode ser que algumas coisas mudem nesse percurso. Mas, por enquanto, é assim que funciona. Ah, eu não sabia que você, pelo menos um ano... Porque é uma forma, eu entendo essa proposta, porque é uma forma de você também conter um pouco pessoas aventureiras e oportunistas, sabe? A de vontade, né? Vou me filiar agora, já sou... Porque daí, não necessariamente já tem nenhuma afinidade ideológica com o partido, não construiu, fica uma coisa muito... Vaga, assim. É, sem uma relação de construção, né? É complicado. Sim. Qual foi a sua primeira ação como vereadora? Você já trouxe um projeto de lei? Como é que foi? Você já tinha... Com certeza, você já tinha pensado em algumas coisas? Sim, as coisas que eu priorizei, até pelo pouco tempo, né? Agora eu estou entrando no quinto, sexto mês de mandato ainda. Mas foi priorizar principalmente pautas relativas aos direitos das mulheres. Sim. Então, logo no mês de março, que foi o segundo mês na atividade legislativa, eu já propus dez iniciativas. Por exemplo, a ideia é que se tenha um ensino de noções básicas da lei Maria da Penha nas escolas. Pode ser em cartilha, apostila, como forma das crianças entenderem bastante o tema da violência contra as mulheres, propus, que se afixasse nos locais da cidade. É exemplo do que é aquela plaquinha do É Proibido Fumar, sabe? Que tem em todo lugar. Sim. Botar uma daquelas sobre o número do Disque Denúncia da Violência contra a Mulher, que é o Disque 180. Ampliação da licença à paternidade, garantia de instalação, por exemplo, de fraudeiros nos ambientes, espaços públicos e privados. Enfim, uma série de iniciativas sobre os direitos das mulheres. Mas também estou desenvolvendo em outras áreas, principalmente do meio ambiente, de direitos humanos, que são temas com os quais eu me identifico muito. Aqui na Câmara eu também faço parte de duas comissões. Sim. Porque as comissões são como se fossem grupos menores de vereadores que debatem e tiram iniciativas sobre algum tema. Uma delas é a de saúde, trabalho, mulher e promoção social. Sim. E a outra é a de direitos humanos. Então são dois temas com os quais eu me identifico muito e dá para ter muitas iniciativas. Legal, porque vocês são, de fato, de muitas minorias. É, muitas. Principalmente nessas áreas que boa parte das pessoas nem se importam, né? Sim. E essa questão da violência contra a mulher, a maioria dos casos não são denunciados, né? Isso. Então é uma coisa ainda muito lá, muito casa, que fica só dentro daquele ambiente, não sai. Às vezes a mulher não tem como pedir ajuda. Talvez o problema da violência, ele passa por muitas áreas, né? Mas talvez o mais grave, mais delicado é justamente como romper o silêncio, né? Muitas mulheres são submetidas a essa condição ou não percebem porque a violência é naturalizada ou, quando percebem, tem muitas dificuldades para denunciar. Dificuldades porque ela vive numa condição de muita dependência, seja dependência econômica, dependência emocional. Quando tem filhos é ainda pior, ela tem pelo que pode acontecer com os filhos, porque se ela é agredida, às vezes os filhos também são ou também podem ser. Vocês têm muitas chantagens. Muitas mulheres não sabem os seus direitos. E também tem outro problema, que é o próprio sistema de denúncia de acolhimento, né? Porque às vezes você vai na delegacia e você é muito mal atendida. Você volta para casa, você vai ter que se encontrar novamente com um agressor que, na maioria dos casos no Brasil, é um parceiro, um companheiro, marido, filho, etc. E depois ele vai saber que você abriu o B.O. contra ele. Então a violência provavelmente vai se perpetuar, vai se aprofundar. Falta... Pode agravar a situação. É, porque daí você registra e ela continua e o poder público não te dá oportunidades para você superar essa condição. Então falta muita, muita política pública. No município, mas em todo o Brasil, para que as mulheres possam superar a condição de violência. Falta política pública, acho que para combater a violência. Sim. Para as mulheres conhecerem os seus direitos e para que esses direitos sejam de fato efetivados. Ano passado completou 10 anos da Lei Maria da Penha, que é uma lei muito completa, e que inclusive ela é referência internacional. Ela prevê uma série de mecanismos, só que eles não são executados, eles não são cumpridos. Então a gente precisa, eu acho, garantir o cumprimento da Lei Maria da Penha e pedir o desenvolvimento de outras medidas para ter uma sociedade minimamente menos violenta para as mulheres. Porque o Brasil, ele lidera muitos rankings, né? É o quinto país que mais mata mulheres no mundo. A cada 11 minutos, uma mulher é vítima de estupro no país. É um assunto, assim, muito pesado e delicado, né? Essa questão da violência. E também, não necessariamente por consequência, mas também vem as crianças, né? Que sofrem de algum tipo de violência. Exploração sexual, violência. Muitas vezes vem acompanhado, né? Vem junto. E a mãe, às vezes, não consegue vencer. Não consegue vencer. E a violência, ela é muito pesada, né? Porque ela é uma noção, ela é de poder, poder sobre a... Sobre as pessoas, assim. É, sobre a vítima. É bem pesado. Então, a gente precisa romper com os ciclos da violência para poder desenvolver bem, né? Uma sociedade mais justa, mais igualitária. Deixar claro aqui também que se você passa por algum tipo de violência na sua casa, no seu lar. A Samy, ela já deixou aqui um número que você pode ligar para denunciar. Então, você pode buscar auxílio, né, Samy? Às vezes, as pessoas não sabem ou têm muito medo. Como funciona quando a pessoa, ela denuncia? E, vamos supor, tem... Corre muito risco de acontecer homicídio, sabe? Em relação... Olha, eu posso dizer como teoricamente é, né? Porque, às vezes, o sistema não está funcionando exatamente como deveria. Mas, se é um caso muito urgente, a mulher, ela pode ser enviada para um lugar que se chama casa de passagem ou casa-abrigo. Sim. Que é... Um lugar temporário. Isso, um lugar temporário, em que ela tem proteção, em que ela não precisa voltar para casa. Sim. Existem algumas medidas protetivas, que se chama. Uma delas é a Ronda Maria da Penha. Sim. Que é a Guarda Civil Metropolitana fazer uma ronda mesmo, garantindo que o agressor não se aproxime da vítima, garantindo o distanciamento básico necessário. Existem medidas de empoderamento econômico, que muitas vezes é o seu principal problema. Então, que a mulher, ela consiga... É, a dependência financeira. Que a mulher consiga viver a sua própria vida, ter a sua própria renda, a sua própria condição de trabalho. É previsto, por exemplo, aluguel social para as mulheres que precisam voltar para casa, porque elas têm a própria casa. A reclusão do agressor, né? Detenção, prisão por algum tempo. Enfim, medidas também socioeducativas de reabilitação, digamos assim, desses agressores, mas elas também pouco acontecem. Sim. Mas, eu estou te contando assim, no plano ideal. Mas, infelizmente, o sistema é muito falho. Falta vagas em casas de abrigo. A única casa de passagem da cidade de São Paulo está caindo aos pedaços. Como assim, a única? Existe uma. Eu não acredito em isso. Existem outras casas... Existem casas de abrigo que são casas sigilosas, mas elas são para acolher as mulheres por 15 dias, um mês, e é renovável. A casa de passagem é de emergência, entendeu? Você chega, vai de noite, bota na porta e fala, quero. Só tem uma na cidade inteira. Não existe uma no Brasil. É a única. É uma... Nossa. É pesada. Caramba. E ainda está caindo aos pedaços. Estão querendo retroceder. É bem pesada. É grave. É como um alerta também. Claro. Porque é muito necessário a gente... Se mobilizar em relação à casa. Se mobilizar. O feminismo está um movimento muito forte, né? E a gente, às vezes, coloca bandeiras, temas, né? Só contra o estupro, contra a violência, contra o machismo. Mas acho que a gente tem que fazer um esforço também de concretizar o que a gente quer para acabar com o estupro e com o machismo. Então, a gente quer que nas escolas se debata o problema, que na mídia não tenha naturalização nem o estímulo da violência, mas que tenha o combate, né? Política de combate à violência. Sim. Que se tenha estrutura, equipamento público, que tenha mais delegacias da mulher, que elas sejam delegacias de qualidade, que os homens sejam ensinados. Enfim, a gente tem uma série de reivindicações. Eu acho que é bem importante que o movimento feminista coloque elas no centro, para não parecer que a gente está só contra o machismo, sabe? Nós temos propostas. Nós precisamos batalhar por elas. E aqui a Câmara é um espaço... Não privilegiado, porque pouca gente está se importando com as pautas, mas é um espaço possível para batalhar por todas elas. Se levar isso adiante e concretizá-las. É. Eu acho importante você falar também sobre essas medidas provisórias quando a mulher, por mais que não aconteça, seja muito mais teórico do que concreto em relação à vida dessas vítimas. Às vezes elas denunciam, mas desconhecem, por exemplo, alguma medida provisória e protetiva. É importante, gente. Fica aí. Sim, reivindica os seus direitos, porque muitas vezes você pode ser maltratado, mal cuidado, mas você tem o direito de saber tudo isso e reivindicar, né? Sim. Qualquer ajuda, qualquer coisa, só entra em contato também com o nosso mandato, que a gente ajuda algumas mulheres que nos procuram, porque é a nossa obrigação, na verdade. Sim. Importante. Então, gente, fica aí o recado também da vereadora Sânia. Eu vou trazer agora um assunto, assim, que ele é um pouquinho, um pouquinho polêmico, que é a questão da religião e o cargo político. Então, a gente vê muitos políticos que se apropriam da religião pra poder executar alguma coisa, criar alguma coisa. E, às vezes, a gente fica, poxa, mas a nossa sociedade, ela é uma sociedade muito diversa, né? As pessoas são mundos muito diferentes, sem gostos e realidades completamente diferentes. Então, às vezes, o que se aplica pra Sânia no pessoal, não é possível que a vereadora queira impor ali... Pra sociedade toda, né? Pra sociedade toda, né? Como que você administra esse discernimento, assim? O que pra você é importante, o que deve ser levado em consideração, que você pensa, poxa, essa é uma opinião minha, mas eu tenho que levar em consideração que outras pessoas não compartilham isso, não são adeptas disso, e é preciso propor um projeto de lei que atenda o maior número de pessoas. Primeiro lugar, que o Estado, ele deve ser laico. Eu entendo que muitas pessoas têm religião diferente, religiões, inclusive, diferentes segmentos, mas eu acho que elas não podem impor a sua opinião pessoal, a sua crença individual, pra que toda a sociedade se submeta a ela. Porque isso desconsidera a diversidade, diversidade de crenças, diversidade de opiniões. Isso não pode ser aceito. E eu acho que todos os projetos e medidas que devem ser implementadas, têm sempre que ser buscando o justo, o igual e o que traga desenvolvimento e direitos civis pra população, acima de tudo. É inevitável que muitas vezes exista conflito ideológico, o que eu acho que é correto, você pode não achar que é correto. Isso aqui tem o campo da política pra gente fazer as disputas necessárias, e a política é tanto os espaços institucionais, o parlamento, mas também os espaços coletivos de luta, de organização social, sindicatos, movimentos. E aí existe uma correlação de forças da sociedade pra ver quem leva, quem tem razão, quem sai ganhando na situação. Então eu acho que é um pouco do nosso papel, é um pouco esse, assim, é conseguir equilibrar e combater aquilo que a gente acha que é retrocesso. Se eu vejo com alguma medida de ódio, que é retirar um direito da população de maneira geral, a gente tem que ser veementemente contra e fazer tudo que for necessário que tiver ao nosso alcance. Infelizmente tem muitos políticos que atuam pra retroceder nos direitos da população e não fazerem avançar, porque tem outros interesses, geralmente interesses econômicos, individuais. Então eu acho que a gente tem que saber fazer uma mediação e batalhar pelo que acredita. Mesmo quando às vezes os assuntos são polêmicos. Então, por exemplo, uma polêmica, o tema da legalização do aborto. Eu sou completamente a favor de que a mulher tenha o direito de escolha. Mas isso é polêmico pra caramba, mas nem por isso eu vou deixar de defender, colocar os meus argumentos, expor, fazer um debate. Acho que é bem importante. É bem polêmico mesmo, né? Porque entre, eu acho que não só a questão da mulher se ver como mulher e dona do seu próprio corpo. Existe uma cultura na casa dela, que passou pelos bisavós, avós, e aí chegou nela e tem toda aquela questão de, será que isso é uma coisa boa? Ética, certo, errada. É ética, exato. Ética, moral. E eu acho que é importante que as pessoas debatam, que façam reflexões sobre todos os assuntos. Mesmo os mais polêmicos, que elas se peguem em contradição, que elas se fritam, é bem importante. E é importante que exista isso, né? É, com certeza. Essas ideias divergentes. Porque eu acho que, às vezes, vamos supor, se você pensa diferente de mim, você vai me trazer um ponto de vista que eu, nossa, eu nunca pensei nisso antes. Isso é importante. E muito, na política isso é muito importante. Sim. Eu acho que também há necessidade das pessoas entenderem que a comunicação, a conversa, a discussão, não precisam chegar até o ponto de uma briga. Você não acha? Eu acho que existe muita essa dificuldade, Sâmia, de, por exemplo, a pessoa escutar alguém que é contra a opinião que ela tem. Ela já é em casa como o tempo. Já chega armada e vai pra cima. É, exato. Tipo, você é contra mim. Às vezes não. Às vezes a pessoa tem opinião divergente, mas tá todo mundo em prol da vida. Sim. Tá todo mundo, não é? Sim, com certeza. Tá todo mundo quer ser respeitado, todo mundo quer ser o seu direito. O importante é você não ter preconceitos e não alimentar nenhum tipo de ódio, eu acho, né? Sim. Batalhar pelas suas ideias, mas sempre ouvindo também, contribuindo, avançando. Como você encara essa sua exposição? Porque agora você é uma figura pública, não é? Não é? É, mas o que eu disse, porque agora você assumiu o cargo de vereadora. Sim. Como é isso pra você? Você tinha mais vergonha, era mais tímida ou sempre foi muito natural, assim, desde quando as coisas aumentaram? Eu sempre fui muito tímida, na verdade. Eu nunca fui muito expansiva, eu nunca gostei muito de falar em público, de fazer as coisas. Mas a gente se vê obrigada a fazer algumas coisas, assim. Então, com o tempo você vai perdendo a vergonha, vai perdendo o medo, mas ao time meia, quando eu tenho alguma coisa desafiadora, que eu nunca fiz antes, eu fico um pouco insegura. Insegurança, aliás. Insegurança sempre. Não se carrega. É, te carrega sempre. Mas eles me dão os acessos de timidez, ah, não, quero mais cento dias. Não tem dias, é. É, eu tenho o que falar. É a minha profissão agora, né? No mínimo, é o meu papel. Então, eu encaro esses medos. E é um medo diário, enfrentamento diário desses medos e desses conflitos, assim. Eu imagino porque você tá exposta aí na mídia, nas redes sociais. Então, assim, qualquer coisa que você fala já pode dar uma polêmica. A pessoa já pode ler. Não parece que eu gosto de internet, que as pessoas leem e interpretam de formas muito diferentes, né? E eu não tenho a opção de não fazer, nunca, né? Eu sempre tenho que fazer, porque é a minha... Tem que expor. É a minha profissão, mas nada. Porque eu tô aqui pra isso, de certa forma. Então, vamos lá. Tem muitas pessoas que são tímidas, mas que têm a vontade, sabe? Sim, não, e façam, porque a gente vai quebrando e fazendo, assim. Vai fluindo. É, vai fluindo, exato. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre feminismo. Você é bastante engajada nesse movimento. E eu gostaria de saber, assim, qual é a tua visão como feminista? O que esse movimento representa pra você? Porque a gente leva em consideração que existem diversas vertentes de feminismo, assim. As mulheres nem sempre convergem em relação ao mesmo ponto, né? Sim. E o movimento fica muito amplo. Existe, inclusive, a confusão em relação à própria semântica, assim, do movimento. Por exemplo, um dia eu tava conversando com uma moça, essa, né? Ela falou assim, ai, meu ex-chefe era machista. Aí eu, ah, é? Ele era machista? O que que ele fazia? Ela falou, menina, ele comprava uma peça por 50 centavos. E vendia por 80 reais. Eu, é, mas... O que que isso tem, Ana? Isso, é, eu falei, mas isso não é machismo. Na verdade, isso é outra coisa. Então, entre as próprias mulheres, existe uma grande confusão em relação ao significado do movimento. Ao que ele, de fato, aborda em relação às próprias mulheres. Pode falar aqui um pouquinho pra gente? Eu acho que o feminismo, no último período, cresceu muito. Se fortaleceu, se consolidou. Eu acho que as meninas mais jovens têm aprendido muito cedo o que é o movimento feminista. E têm se reivindicado como feministas, assim. As mais jovens do que eu, ainda mais, assim. Os adolescentes, eu vi coletivo feminista em escola, universidade. É um fenômeno que a minha geração, quando eu tava na universidade, na escola, por exemplo, não tinha. As meninas eram muito mais oprimidas, mais caladas, mais quietas diante da opressão. Hoje, você vê que as meninas, elas respondem, elas enfrentam. Mas, ainda tem muito preconceito sobre o que é o feminismo. Eu acho que esse preconceito existe um pouco porque existe uma força, uma ideologia. Pra não fazer as mulheres se envolverem politicamente, reconhecerem os seus direitos, sabe? Porque o feminismo, ele é um movimento explosivo. E ele é um movimento vitorioso. Todos os direitos que as mulheres conquistaram ao longo da história, foi através do engajamento da luta feminista. Enfim, que o feminismo é uma forma de fazer as mulheres conquistarem os seus direitos, se envolverem politicamente. O feminismo, como eu poderia descrever? Eu acho que ele é um movimento social, político, cultural, ideológico, que luta pelos direitos das mulheres, pela igualdade entre os gêneros, e que busca, no limite, a libertação de todas as mulheres. E a gente reconhecer que existe uma sociedade desigual, isso é consenso, entre todas as desigualdades, existe a desigualdade de direitos entre homens e mulheres. Isso em todos os campos da sociedade. Se você for ver no campo do mercado de trabalho, os homens ganham muito mais que as mulheres. Se você for ver, mesmo na condição de violência, os homens dominam as mulheres através do instrumento da agressão, da morte, etc. Enfim, em todos os campos as mulheres têm desigualdades. O feminismo luta para acabar com essas desigualdades, para fazer uma sociedade mais justa, mais igualitária, para os homens e para as mulheres. Aí existem diferentes pontos de vista, perspectivas e modos de atuação dentro do movimento feminista. Há aquelas, por exemplo, que acham que os homens não têm que se meter, não têm participação nenhuma no movimento feminista. Há outras que acham que os homens podem e devem ser aliados. Algumas que acham que o foco tem que ser a pauta da violência, outras que acham que tem que ser a pauta da legalização do aborto. Existem muitas divergências, como em todo movimento político. pontos de vista e prioridades diferentes. Muitas vezes, quem é contra o feminismo se utiliza de uma dessas diferenças para falar, tá vendo? Elas só brigam entre elas, elas são loucas, são descabeladas, etc. Mas acho que as pessoas têm que entender que a política não existe diferentes vertentes, diferentes visões do movimento feminista. Também é assim. Acho que apesar dessas diferenças, a gente tem um acordo, que é de que as mulheres merecem ter seus direitos. Não, nem como os homens, mas justamente que as mulheres também têm especificidades diferentes dos homens e elas devem ser respeitadas. Então, assim, é tranquilo. É isso. Eu acho que o grande conflito é assim, a gente começa com um movimento que às vezes tem uma ideologia muito bonita, né? Ah, as mulheres equiparadas aos homens. Que já parte, assim, de uma coisa muito humana, que é a segregação, né? Tudo, tudo vira motivo para você falar que esse grupo é melhor, esse grupo é menor, minoria tem que ser descartada. Sim. Tem um olho azul, outro preto, já tá fora. Sim, exato. Então, assim, para qualquer coisa. Só que mesmo em relação ao feminismo, que é esse direito que as mulheres querem, equiparados aos dos homens, existe o fato das mulheres que não se identificam com o movimento. Falaram, ah, esse movimento não me define. Eu acho que é muito válido a gente passar aqui, porque existem diversos pontos de vista. E aí, como uma mulher, ela não se identifica com o movimento que também tá falando, olha, você é livre, sabe? É por você, é pra você, é pela sua vida, pelos seus direitos, a saúde, tudo. Não é. Eu acho que isso tem a ver com o fato de que o feminismo, ele é um movimento revolucionário. Eu não consigo conceber o feminismo como se não fosse um movimento contestador. Nesse sentido revolucionário. Porque a gente precisa de uma sociedade diferente para que as mulheres sejam livres. E a estrutura da nossa sociedade é o que faz com que os homens tenham direitos diferentes das mulheres. As bases sociais, materiais e econômicas é o que garantem isso. Por isso que eu acho que existe toda uma força ideológica mesmo, para combater o feminismo como esse instrumento de transformação. É uma cultura que quer ser superpecuária. Eu acho, eu acho. Como se fosse a força das classes dominantes, assim, sabe? Para dizer que, não, mulheres, o lugar de vocês é exatamente onde vocês estão. Então volta para a cozinha. Volta para dentro de casa. Volta para o fogão. Volta para o seu sonho de casar com o príncipe encantado. Sim. E ter filhinhos bonitinha. Ter esse como um sonho de vida, sabe? Não pensa nos teus direitos, na tua individualidade, na tua libertação, na tua própria sexualidade. Porque é perigoso. As mulheres em movimento conseguem muitas coisas, né? O direito ao voto, a um aborto legal, a brecha legal que tem no Brasil, foi tudo com a luta feminista. Então é perigoso. A gente é... A gente é muito forte. É muito forte quando está juntas. Como dizem, mulheres quando estão juntas, são como águas que viram correntezas e mares. Então é um pouco essa a nossa força. Sim. E o que é muito necessário, né, Seme? A gente tem muito para conquistar ainda. Muito, muito. Existe esse enaltecimento da mulher que ela é ativa, da mulher que faz acontecer, da mulher que luta. E aí na prática, o que você vai ver? Entre mulheres que apoiam essa linha, né, da mulher guerreira e tudo, que não praticam isso. São mulheres que falam, ah, muito legal. Mas fica lá na dela, tipo, segue a correnteza que já saia há muito tempo. E em relação aos homens, eu acho muito lindo. A mulher, nossa, e apoia. Mas na hora de escolher uma companheira, ele não vai querer uma que conteste, vai querer aquela submista. A bela recatada do lar, né? A bela recatada do lar. Na hora de se trabalhar no emprego, aí você vai lá como uma mulher. Já existe a competitividade entre as mulheres e entre os homens. Mas aí quando a gente vai ver a coisa para um lado misto, né? Tipo, homem ou é só mulher? Ah, a mulher falou, não tem muita valia. O próprio colega de trabalho dela fala a mesma coisa e ele tem mais ouvidos. Entrou na moda, mas na prática... Pouca coisa muda. Pouca coisa. Por isso que a gente parece chata, porque a gente cobra. Fala, meu, mas você tá fazendo... Tipo, beleza, você fala que você gosta dos meus direitos, mas você tá fazendo coisa errada? Tem que cobrar. Eu acho que tem que ser uma cobrança individual, cultural, no hábito das pessoas, dos homens. Principalmente daqueles que nos rodeiam, cobrar o seu pai, o seu irmão, o seu companheiro, o seu filho, educar o seu filho de uma outra forma. E de forma mais coletiva, se organizar e reivindicar os nossos direitos que sejam mais amplos. Mas eu acho que no campo cultural, né, do comportamento é bem importante ficar aí em cima. Porque é nessas horas que você pega essas contratações, né? Não, eu sou super, nossa, direitos das mulheres, claro. Mas você vai ver se o cara contrata mulheres, por exemplo, na idade como a nossa, que é uma idade reprodutiva. A mulher pode engravidar. Eu posso engravidar a qualquer momento. Você também. Sim. E aí isso vai significar prejuízo pro patrão, porque ele vai ter que dar licença à maternidade. Por isso que mulher ganha menos, por isso que mulher não é contratada, não chega a posto de poder, de mão dentro das empresas. Vai ver se o cara contrata igual não contrata. Tem esse lance da desigualdade em relação a esses direitos trabalhistas também. Esse preconceito pelo fato de ser uma mulher. E ao mesmo tempo, é o mesmo cara que vai falar, não, você não pode abortar. É, exatamente. Você fala, pô, mas eu não entendi. Por uma questão fisiológica, ele te tira. É, então quer dizer, você só pode ser mãe. A única opção de vida pra todas as mulheres é essa. E ser mãe, na perspectiva deles, porém, é uma espécie de castigo. Porque significa que você vai ganhar menos, você não vai ter creche, você não vai ter muita coisa. Então, peraí, eu tenho que ser mãe e ser mãe tem que significar um problema na minha vida. Então, você não gosta de mulher. Qual que é o problema? É toda uma alma. Uma coisa complexa. É complexa, é. E é cultural, é ideológico. As pessoas, não é que elas pensam assim, nossa, eu odeio as mulheres. Então, acho que elas são obrigadas a ser mães e elas vão ter que se ferrar pra carregar isso. Às vezes não tem uma maldade, mas é uma coisa que a pessoa... É cultural, é... É como se fosse uma maldição mesmo, cultural, né? É, exato. Porque eu acho que só quem é mulher entende isso. Às vezes você ser destratada, sei lá, no restaurante, né? Do garçom, tá você e teu companheiro, homem, e o garçom vai se dirigir ao homem, né? Ele não olha pra você. Nossa, o tempo todo. Não é, você sente isso. Todo o tempo. Quando eu comecei a namorar, que eu percebi isso, sabe? Porque com amigos é muito diferente, tem muitas pessoas, então... Coletiviza mais, né? É, mas, nossa, quando você tá em casal, é uma coisa muito... O homem paga conta, tudo é. É, a conta vai pro homem e pergunta. Dá um cardápio pro homem, não é? Ou então quando você tá passando na rua e mexem com você. Mas aí percebe que você tá acompanhado o cara, desculpa. Querido, como assim o cara, desculpa? Eu sou propriedade dele, tá pedindo desculpa pra ele? Desculpa pra mim. Uma. E eu fui agredida. Porque você me olhe, né? É, tipo, não pede, sai daqui, né? Melhor. Se afaste. Se afaste. Sim. Em relação também ao feminismo, uma coisa que eu acho que entra muito em brigas, assim, que é essa questão da participação ou não dos homens. Quero trazer um ponto que é assim, eu vejo que existe em todos os movimentos, pessoas que aderem a eles e que usam esses movimentos pra descontar seu ódio da humanidade. Então, às vezes, você vê mulheres que falam, ah, eu sou feminista. Mas chega assim a ser gritante um ódio que ela sente pelo homem, pela questão do falo. Não é nem assim, eu acho que no sentido dos direitos, isso não se aumenta falando. Mas, às vezes, a mulher, ela foi muito desiludida, sabe? Ela foi muito machucada e ela acha que todos os homens são daquele jeito. É, isso acontece muito. Isso tem uma vertente, toda uma polêmica, existem as feministas radicais, né? Sim. Que nem todas, parece que existe, pelo que consta, tem diferenças, inclusive, dentro do próprio aspecto do que é o feminismo radical. Algumas, por exemplo, tem uma visão de que mulheres trans não são mulheres, outras tem, tem toda uma discussão. Mas eu vejo que muitas delas vêm com uma questão biológica, né? O ser mulher. É isso que é o determinante. Então, que os homens são uma classe que oprime as mulheres e que eles têm que ser combatidos, de maneira geral, é isso que dizem. Eu acho que isso é uma visão, não é a visão que eu compartilho, porque eu acho que é uma questão social, cultural, histórica, material, econômica. Isso envolve muitos fatores. A sociedade, ela é construída para ser assim, para que os homens e mulheres tenham diferenças. E os homens são educados para serem opressores, para serem machistas. A gente já brinca, ah, então quer dizer que tem um homem que é desconstruído. Não é que o homem individualmente for desconstruído, mas é porque ele também foi inserido num contexto de cobrança das mulheres, das companheiras que estão no entorno dele, para que ele se comportem diferente. Mas é natural que ele vai escorregar, ou que ele vai ser machista, porque é um pouco da condição do homem na sociedade como a gente já conhece. Sociedade machista e patriarcal. Qual é o papel do homem? dentre tantos outros, é você oprimir as mulheres, sabe? O seu papel para manter as desigualdades, para manter a sociedade como ela está. Então, se você achar que a via é combater o homem individualmente, tá bom, você pode até aniquilar aquele homem, aquele produtor de machismo, mas toda a estrutura social vai se manter. Sim. Eu acho que é mais efetivo a gente mudar para uma sociedade que tem outras bases e estruturas sociais, para que os homens e mulheres sejam livres e tenham seus direitos plenos e garantidos, né? E como vereadora, você enfrenta essas questões ligadas ao gênero aqui, na Câmara? Nossa, o tempo todo. Sim. Seja por ser mulher, nós somos 10 de 55. Sim. É, minoria explícita, você vê no plenário muitos ternos e às vezes um pontinho ou outro, assim, que não é terno, que é uma saia ou que seja calça, mas que assim, que é mulher. Sim. Muito difícil. Do ponto de vista das pautas que são trazidas aqui dentro, relativas ao gênero, os direitos das mulheres são muito poucas, justamente porque tem poucas mulheres. E no tratamento, principalmente quando você é uma vereadora jovem, jovem de tempo e jovem de idade. Sim. É muito vista como uma menininha, um outro. Sem experiência. Sem experiência, aventureira. Ela já me chamaram de louca, louca, sabe, assim, quando você se impõe um pouco mais, você é brava, você se, tipo, ai, a louquinha, sabe, ai, deixa ela, a menininha, sabe assim? Sim. Tem uma relação de violência mesmo, de assédio, de cantada, de piadinha, brincadeira, várias coisas. Na política, que é um espaço de demonstração de poder, isso é muito gritante, porque nessa visão machista de sociedade, mulher e poder não combinam, né, mulher não é alguém que tem poder, que tem voz de comando, que decide, que define. Mulher é a que obedece, que a secretária é a que, né, tá sempre em segundo plano. Porque é um atraso, né? É um atraso, e isso aqui se reflete muito. E os homens políticos não estão acostumados a verem mulheres na política, são poucas, se você for lembrar nomes. No último período tem surgido mais, mas ao longo da história, você tem um monte de nome de rua, de cidade, nosso político tal, presidente tal, coronel tal, etc. A mulher, geralmente são mais as freiras, né, que dão nomes e que são pessoas boas, essa ideia de boa, da que cuida. Não é muita mulher que decide, que faz, que... Sim, é engraçado, né, serem por muitos nomes reconhecidos, esse nome de freiras, né? Que também tá ligado a todo mundo. Aos cuidados, arrecadadas. E a modos de vida. A mulher em relação ao sexo é depravada, é mal vista, né? E o homem, ele é o pegador. Eu acho que o movimento feminista também vem pra quebrar esses conceitos, né, tão engessados assim. E pra vocês que não sabem, a Samia, ela me deu aula no cursinho da Poli, que é o cursinho da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, onde as pessoas estudam engenharia. E lá tinha um cursinho, que ele era comunitário, e a Samia me deu aula. Foi, é verdade, acho que foi aula de inglês, não foi? Foi. Que teve uma época de aula de português e aula de inglês. O que mudou na sua vida, desde que você assumiu o cargo de vereadora? Muita coisa. Mudaram meus horários, minha rotina completamente. Antes eu trabalhava oito horas por dia, então era horário de entrar, horário de sair. Agora isso não existe. Tem dia que eu entro às sete, saio ao meio-dia. Tem dia que eu entro às dez, saio às seis. Não existe. Eu tô sempre rodando a cidade, tô aqui. Isso mudou completamente. Esse negócio de ter tempo, não digo privacidade, eu ainda sou uma pessoa discreta nas minhas questões pessoais. Sim. Mas essa coisa tá sempre disponível, às vezes as pessoas te conhecerem na rua. Tem relações que mudam bastante na sua vida, né? Tudo à minha disposição. Eu tenho que todo dia pensar, refletir, produzir, sabe? Tá sempre atenta aos fatos, aos temas. Enfim, mudou tudo. Eu acho que mudou tudo. É difícil uma área da minha vida que não tenha mudado. Filme, livro, documentário, você tem tempo pra assistir? Você... Caralho, um pouco. Abrir o jogo. Abrir o jogo. No começo do ano eu tava trabalhando todo dia, no meio sem descanso. Sim. Porque é isso, eu não gosto de perder nada, eu sempre faço tudo. Começando agora, imagina, foi tão difícil chegar aqui, então vamos aproveitar tudo. Começou a ficar fisicamente impossível, assim, você começa a ficar cansada, emocionalmente cansada, você precisa de descanso. Sim. E agora nós chegamos num consenso de estabelecer pelo menos um dia de descanso por semana. Então nesses dias eu consigo ter minha vida, sair, jantar, ir ao cinema, fazer minhas coisinhas, assim. Mas no cotidiano é mais difícil. No dia a dia. Ah, não tem como, vou deixar de ir numa sessão pra ir no cinema. Não vou fazer isso, né? Vou deixar de atender alguém na balada, né? Ah, eu não posso ficar até muito tarde, porque não tenho que acordar cedo no dia seguinte. Eu tenho o que tá, é uma responsabilidade, é um compromisso. Tá aqui, né? E muita gente me pergunta sobre isso, porque eu sou jovem, eu gosto de sair, de fazer as coisas todas. Então, não é que você tem que abrir mão, mas tem que saber... Dosar. Otimizar o tempo, digamos assim. Otimizar o tempo, as coisas se divertindo nos intervalos. E qual foi de um filme, assim, que você viu, ou documentário? Chama Clash. É um filme sobre a situação política no Egito, não tem como. Eu sempre vou pra esses temas, eu acabo rindo. Ah, inclusive, ah, é, inclusive nos filmes também. É, mas é um filme muito bom, recomendo. Pra quem quer entender um pouco da situação política no Oriente Médio, é um filme um pouco tenso, violento, conflituoso. Mas excelente, excelente. E é, foi esse o último filme que assistiu. Você quer falar um pouquinho sobre o projeto Escola Sem Censura? Sim, Escola Sem Censura. É um projeto de lei que é pra garantir a liberdade, o livre magistério e também a participação política de quem quiser nas escolas. O que me motivou a protocolar esse projeto foi principalmente depois que um outro vereador aqui da casa começou a fazer algumas visitas, surpresas, diligências em algumas escolas pra investigar o conteúdo que os professores ensinavam na sala de aula, ver se não tinha o que ele chama de doutrinação, a marxista, a doutrinação de esquerda. E que eu considero isso, primeiro que isso não é uma função do vereador, nós fizemos uma denúncia no Ministério Público e o Ministério Público abriu um inquérito pra investigar o que ele fez, porque isso é errado, isso não é papel, não tá nas nossas atribuições. A gente tem que fiscalizar, por exemplo, na escola, tem que fiscalizar a estrutura, se os alunos estão recebendo perenda, uniforme, material escolar, não o conteúdo do que é aplicado na sala de aula. Existe regulamentação pra isso, é a LDB, é a Lei Municipal de Educação, não é, sabe, o vereador que vai lá e diz que o professor pode fazer isso ou não. E por que isso é contraditório com a própria pedagogia, o que é a sala de aula? É um espaço de formulação, de debate, de reflexão. As pessoas, elas precisam de uma formação crítica, uma formação cidadã. Elas vão se deparar com uma série de temas. Lembra, no começo da nossa conversa, a gente falou, pô, seria muito legal se não as escolas, crianças pudessem entender o que é ser vereador, como funciona. Isso é debater política na sala de aula. O Escola Sem Partido, eu vejo que surgiu como uma tentativa de conter as escolas enquanto espaços de reflexão, pra manter os alunos burros mesmo, sabe, manter as crianças, é um pouco do que querem fazer com as mulheres, tipo, fica na sua, meio que tentar formar uma geração que fica na dela, que não vai, não reivindica, não contesta. A gente vê muito isso, né, na estrutura educacional, dentro do processo criativo, processo de descrição, que seja em alguma forma cultural, artístico, né, e, pô, quantos talentos a gente não poderia ver surgindo das escolas, sabe, poderia ser completamente, tudo passa pela escola, porque é o tempo que as crianças passam boa parte dos seus dias, elas convivem, elas socializam, elas se formam, elas aprendem a escrever, a viver, então... Aprendem também como se relacionar. Ah, se relacionar, às vezes elas se apaixonam, tem... Escola é espaço pra essas coisas, né, pra viver as primeiras experiências enquanto indivíduo. E se for um espaço de censura, é terrível, vai perder completamente qualquer lógica interessante da educação, né, e é um pouco nesse sentido, assim, é um prédio difícil de passar, porque garante temas que são polêmicos, como, por exemplo, o debate de gênero, mas não tem problema, precisa ser pautado. Se a gente não fizesse essas provocações, digamos assim, eles nunca vão refletir sobre isso, né, é importante que podemos... Tem que tentar, né, a proposta tem que surgir. Sim, em relação a um amor saudável, esse relacionamento saudável, né, porque muitas mulheres se veem num relacionamento, assim, extremamente sufocante, abusivo, e não tem muita consciência disso. Qual a sua concepção de um relacionamento saudável, assim, que você acha que é essencial, sabe? Um relacionamento saudável tem que ter alguns acordos, digamos assim, que não precisa ser escritos, nem verbais, mas acordos de relacionamento, de respeito, compartilhamento de tarefas, caso seja um casal que mora junto, assim, mas tudo de respeito, de companheirismo, assim, de um compreender também, que também tem vontade, tem defeitos, e tem dias que ele tá chato mesmo, as pessoas são assim, tão mal-humoradas, tem perfeito, acho que um relacionamento saudável seria um relacionamento assim, sabe, amor pleno, camarada, algo mais, é difícil, a maioria dos relacionamentos são terríveis, são dramáticos, abusivos. Tem alguma mulher que você, nossa, essa eu me inspiro. Eu tenho várias, minha mãe, eu inspiro muito nela, muito batalhadora, guerreira, admiro muito todas as mulheres que estão na política, que conseguem desenvolver os seus trabalhos, eu admiro muito, e alguns nomes, ícones, por exemplo, Angela Davis, que é uma norte-americana, uma mulher negra, feminista, socialista, que tem uma atuação muito importante no movimento de mulheres, e a Luiza Erundina, eu admiro muito, uma mulher lá tem 84 anos, e arranca o cunha da cadeira da presença, mas eu acho que isso não é pouca coisa, super, tem uma história, uma trajetória de vida super correta. A Chimamana, você conhece? Chimamana, conheço, sim, que também tem vários livrinhos muito importantes, é, principalmente para as meninas mais jovens, é. E um sonho, um grande objetivo que você tem agora, assim, neste momento da sua vida? Ah, é fazer um bom mandato, eu tô bem focada aqui na Câmara, ter um bom mandato, conseguir conquistar alguns direitos para as mulheres, ter uma atuação que as pessoas falem, não, valeu a pena, foi bom, eu confio, envolver mais mulheres também na política, encorajar outras pessoas, mostrar que isso aqui é um espaço que pode ser nosso, tô bem focada no mandato agora. Então, e resumo, assim, o mundo melhor para você é isso, onde as mulheres também tenham sujeitos equiparazes aos homens. E que elas possam fazer o que elas quiserem com plenitude, com direitos garantidos. Muito bacana ter aqui a nossa entrevista. Muito obrigada, muito bom o papo, bastante assunto, legal. Ah, é, legal, que bom que você gostou. Obrigada, e obrigada, muito obrigada. Obrigada você também, Sabe, é que não dá para dar um abraço aqui, né, mas é que ó, obrigada. Então é isso, e terminamos. Terminamos, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.